Olá pessoal, nós do Portal Canela de Ema também estamos de quarentena, e enquanto a gente não pode voltar para as nossas trilhas habituais, nós vamos estar aqui mostrando alguns vídeos com imagens e dicas inéditas. Até a volta! Legenda Adriana Zanotto E hoje nós vamos conhecer a Cachoeira do Tabuleiro. Hoje nós vamos tentar... hoje não... 100% natural, bem gelada, refresca bem. 1, 2, 3... Com as imagens que a gente vai pegar. Com as imagens da caça... Mas é uma caminhada que valeu muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima trilha. E aí 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 E aí